E aí galerinha ó O dia 2, 3 sei lá Olha os futuros ai ó Os novinhos Big Pur Pai Pur Com a americana porra Tem luxo Bora Bora Vai nos esconderes Desi Solta os bichinhos Os bichinhos caça a beira do brejo E aí Ai E aí Pst 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 Cadê?